Eu sou uma pessoa sincera, eu não tenho um discurso antes das eleições e uma postura completamente diferente depois das mesmas, tenho uma formação militar, além da minha família que foi muito boa, meus pais educaram seis filhos, na verdade sete, um faleceu ainda novo, trabalho desde 14 anos de idade, eu não vim de família rico, meu pai era dentista prático, sorria para ele e arrancava até os dentes, era o trabalho dele, especialidade extrair dentes e dessa forma educou todos os filhos, naquela época tínhamos também a vantagem de uma boa escola pública e hoje em dia a escola pública é lastimável, naquela época era vergonha escola privada, então ao entrar no exército com 16 anos de idade, com 33 mil anos de candidato a vereador no Rio de Janeiro, tive um mandato de dois anos, depois consegui na metade do caminho vir a ser deputado federal, estou no sétimo mandato. Tenho uma posição, tenho uma linha, defendo a família, defendo a redução da maioridade penal, defendo que o Brasil tenha negócios com o mundo todo e não apenas voltado ao Mercosul, defendo a revogação do estatuto de desarmamento, defendo o fim da política da demarcação de terras indígenas, defendo o agronegócio, basicamente tem mais coisas também, eu não deixo de fugir do debate. Eu sou defensor da menor participação possível do Estado, você pode ver, o governo aqui na questão da economia se amarrou no Mercosul, nós não podemos fazer um negócio com a Europa, com a Ásia, com os Estados Unidos sem pedir bênção ao Mercosul e isso aí prejudica em muito os negócios aqui no Brasil por parte dos liberais e o empresário tem que ter liberdade para trabalhar, no meu entender, ele pode fazer um negócio com o mundo todo, independente do que ele está produzindo, só dessa forma nós podemos aquecer a nossa economia, a economia hoje em dia é o grande termômetro da grande desgraça que se abateu sobre o país, porque um país sem economia é um país sem emprego, um país sem emprego é um país onde grande para a população ou vive de projetos sociais do governo ou a partir do momento que está sem emprego, muitos desses casos embocam em questões de violência. Então o mercado, a economia tem que ser o mais vivo possível, se depender de mim, o que depender de mim, o empresariado, o investidor, o pecuarista, o agricultor, eles vão ter menos leis, menos decretos, menos portarias e menos instruções normativas. Primeiro, eu sou a favor a ditadura nenhuma, agora que o povo tem saudades de muitos, sou dos valores dos militares naquela época. O senhor me parece contrário ao Bolsa Família nos moldes que ele é criado. O senhor entendi bem. Obrigado pela pergunta. Nos moldes, que alguns me acusam que eu sou simplesmente e tenho que acabar isso daí. Olha, eu tenho a Prefeitura de Marau, Rio Grande do Sul, como um exemplo nesse caso. O que o prefeito fez? O senhor, indignado com alguns beneficiários do Bolsa Família, mandou seus funcionários que fossem na casa de todos, 300 e pouco, que recebiam o Bolsa Família. Conclusão, um terço imediatamente pediu o desligamento do Bolsa Família. Por quê? Chegava na tua casa, você recebia a Bolsa Família e você tinha uma casa própria, tinha carro, a tua esposa tinha emprego. Então era uma fraude isso aí. Então um terço saiu, por quê? Eles seriam denunciados ao Ministério Público e essas pessoas acabariam sendo punidas. Se desligaram voluntariamente. O outro terço, ele incluiu em programa de treinamento de várias profissões no seu município. E um terço saiu por quê? Tinha condições, era tão forte como você, quanto eu, e podia estar trabalhando. Estava recebendo também o recurso de modo indevido. E reduziu então para um terço. Essa seria a minha proposta. O Bolsa Família está sendo usado muito mais eleitoralmente do que para... A sua proposta é reduzir, apertar, fiscalizar, criar critérios, o que é? Pode ter certeza que um terço é fraude. Aproximadamente aí 13 milhões de famílias que recebem, uns 4 milhões é fraude. Você vê, inclusive, em levantamentos, em auditorias praticadas pelo próprio governo, é comum você pegar leva de mais de 100 vereadores recebendo o Bolsa Família. Tá ok? Então esse um terço vai sair fora. O outro terço você vai ter como incluir no mercado de trabalho. Tem como fazer isso aí. E o outro terço você não tem como fazer a não ser garantir o sustento, porque não tem como ganhar vida. Agora, você fazendo essa redução de dois terços, você tem como pagar um pouquinho mais para esse primeiro terço que efetivamente precisa. Olha, isso nasceu em 1988. Até essa data, no governo, uma nova Constituição, obviamente, né? Até essa data, as terras indígenas eram demarcadas pelo Poder Executivo e com a FUNAI responsável. De lá para cá, transformou-se em uma grande indústria isso aí. Hoje nós temos uma área maior que a região sudeste, é demarcada como terra indígena, que equivale a São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E essas áreas têm aumentado ano a ano. Agora, não existe terra indígena em área pobre. Em terra pobre, onde tem uma área indígena, tem terra rica embaixo daquilo. E é fácil fazer isso aí, porque você pega um mapa metodogenético e superpõe as demarcações em terras indígenas. A área rica são realmente terras indígenas. E o que vem acontecendo, e pode culminar agora, no início de dezembro, num grande encontro aí de país, do primeiro mundo, na França. Eles estão em vez de decidir uma grande extensão de terra, de mais de 136 milhões de hectares, que pega ali. Desde ali, os Andes passam pela Amazônia e morrem no Atlântico, conhecido como AAA, uma área riquíssima, que será considerada importante e vital para a preservação da humanidade, onde nenhum de nós poderá fazer mais nada dentro dessa terra. Ou seja, estamos na iminência de perder a nossa Amazônia. Me desculpa aqui, com todo respeito, tem a senhora que fez aquela pergunta, por exatamente não conhecer com profundidade o que são as demarcações de terras indígenas. E várias dessas áreas, como Yanomami, por exemplo, Raposo, Serra do Sol, Alto Javari, estão na iminência também de tornar-se independentes. Ao tornar-se independentes, por trabalho e pressão externa, não pensem vocês que o índio vai ser, vai eleger o seu presidente ali e vai passar a explorar aquela terra de forma racional. O primeiro mundo vai se apoderar daquilo. teremos aqui dentro do Brasil, além de vários países, vários países que serão novamente, servirão de colônias para o primeiro mundo. E nós perderemos aquilo que nós temos de mais rico na face da terra e cobiçado por toda a comunidade internacional. E aí E aí